A juiz esclarece. Pode também ter alguma relevância nesse âmbito. Portanto, comete o crime quem sozinho ou acompanhado constranger outro a praticar ato sexual de relevo. E neste caso a punição pode ir até cinco anos. E comete também o crime quem constranger através de ameaça, violência, ou colocar na impossibilidade de resistir, ou tornar num estado de inconsciência outra pessoa que sofra por essa via, por causa dessa conduta, que vem a sofrer, portanto, também ao praticar ato sexual de relevo. E nesse caso a pena é agravada. Dir-se-á que no que se refere ao constrangimento, portanto, o ato sexual de relevo tem de ser levado a cabo contra a vontade cognoscível da vítima. Portanto, é preciso que o agente represente que a vítima não quer praticar ou sofrer aquele ato sexual de relevo. E o que é isso? O ato sexual de relevo é qualquer ato de conduta que interfira com a liberdade ou a terminação sexual da pessoa, portanto, que tenha a ver com o campo da sexualidade. Isto, independentemente de o agente atuar ou não com intuitos libidinosos. Portanto, qualquer ato ou conduta que objetivamente tenha uma conotação sexual poderá ser um ato sexual abrangido pelo tipo legal de crime. Então, em que é que a idade, a menoridade, pode interferir aqui? Este crime depende de queixa, salvo se a vítima for menor ou se resultar do crime suicídio ou morte. Nesses casos já não dependerá de queixa. Mesmo nos casos em que depende de queixa, o Ministério Público, se entender que especiais razões atinentes ao interesse da vítima justificarem a instauração do procedimento criminal, independentemente de queixa, poderá fazê-lo. Contudo, deverá, como disse, justificar-se tal iniciativa processual à luz do interesse da vítima. Portanto, tem de haver especiais razões que justifiquem que, não obstante não haver queixa, o Ministério Público avance com o processo. No que se refere a este crime, também há outras sanções acessórias que podem ser aplicadas ou que devem ser aplicadas em certos casos, será o caso de, portanto, poderão ser condenados numa pena que consista na proibição de exercer funções em determinados empregos, em determinados locais que tenham a ver, que impliquem o contacto regular com menores por um período entre 2 a 20 anos, se a vítima não for menor, porque, se a vítima for menor, essa proibição de exercer determinadas funções, cargos, que impliquem contacto regular com menores, já será aplicada por um período que poderá variar entre 5 a 20 anos. Para além disso, poderá também ser aplicada uma pena sóia de proibição, portanto, de poder ser guardião de menores, portanto, de pessoas menores de idade, nomeadamente no âmbito da adoção, do apadrinhamento, da confiança de menores, da curatela, portanto, poderão ser aplicada uma pena de proibição de exercer de confiança de crianças e jovens menores de idade, se o crime tiver sido praticado na pessoa de maior de idade e poderá ser uma pena aplicável por um período de 2 a 20 anos. Se a vítima for menor, é aplicada essa proibição por um período que poderá ir, portanto, de 5 a 20 anos e, neste caso, não é uma opção, portanto, será aplicada essa pena sóia. Para além disso, quem praticar este crime na pessoa de descendente seu, de descendente do conjo ou descendente da pessoa que consigo viver em relações análogas à dos conjos, também é proibido de exercer as responsabilidades, inibido, portanto, será inibido de exercer as responsabilidades parentais por um período que poderá variar de 5 a 20 anos. Portanto, este crime, consoante seja praticado ou não na pessoa de menores ou de maiores, poderá ter implicações diferentes, quer em termos de saber se o procedimento se trata de um crime público ou semi-público, portanto, se depende ou não de queixa. Como disse, se a vítima for menor, o Ministério pode instaurar o procedimento sem queixa e poderá também ter consequências. Portanto, a menoridade ou a maioridade da vítima tem influência. Portanto, na moldura penal aplicava estas penas acessórias que mencionei. Por além disso, poderá acontecer que, sendo a vítima menor e não tenha havido nenhuma agravação do resultado, portanto, se não tiver resultado, suicídio, morte, o Ministério Público, atendendo ao superior interesse da vítima, poderá, se o caso assim o justificar, suspender provisoriamente o processo com a concordância dos juízes de instrução e do próprio arguído, por um período que poderá ir até cinco anos, se ainda não tiver beneficiado de tal suspensão em momento anterior relativamente a alguma conduta anterior. Portanto, vimos assim que, não propriamente no que concerne os elementos do tipo legal de crime, mas sim relativamente à punição e às condições de procedibilidade, portanto, é relevante no âmbito do crime de coerção sexual saber a idade da vítima. É necessário que a idade da vítima também seja, tal como todos os elementos do tipo legal de crime, portanto, representada pelo agente do crime e que, apesar dessa representação, portanto, haja uma vontade de realização do tipo legal de crime, porque se trata de um crime que é doloso. Penso que, relativamente a isto, disse o essencial, bem, haja pela atenção. Atenção 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 Obrigado.